A Prefeitura Municipal de São Cristóvão realizou mais um São João da Tradição, reunindo moradores e turistas em uma festa para quem gosta de curtir um São João de tranquilidade e que respeita a tradição nordestina. Nos dias 22 e 23, a festa aconteceu na Estação Ferroviária, no Centro Histórico, com a apresentação do tradicional barco de fogo, além de guerra de espada e muita música com bandas locais. Artista da terra, para que o São João, ele está na pele do nosso povo nordestino, do povo sergipano e do povo sangue chovente, não seria diferente. A gente sempre prepara uma estrutura que seja confortável para a população, que atenda a identidade daquela região, da gente estar realizando esse festejo. O São João da Tradição foi planejado com estrutura capacitada para trazer segurança e tranquilidade para o público presente e curtir até o último minuto. Graças a Deus, já fazemos essa parceria com a Prefeitura, desenvolvendo o trabalho na área de contenção e combate a incêndio, prevenindo e dando também atenção ao público. E como todo o ano de São João da Tradição, bem como nas duas últimas edições do evento, o casamento do Tabaréu não poderia ficar de fora da programação. Excelente, só temos que agradecer porque isso não pode morrer, entendeu? Isso representa, na verdade, o nosso sertão, a nossa cidade, que é uma cidade mãe de Sergipe. Eu fico doida quando chega a época de São João para a gente falar nesse casamento. Mais uma vez, os moradores de São Cristóvão caíram na festa e aproveitaram para destacar a importância de mais um São João da Tradição realizado pela Prefeitura. A importância desse evento é que está cativando, está chamando os povos, o turista, para a nossa cidade. Está bom, um público agradável, umas meninas bonitas para a gente poder dançar, um forrozinho agarradinho. E no dia 29, foi a vez do conjunto Eduardo Gomes receber os festejos juninos da cidade mãe. Mais uma festa que celebrou a cultura junina e botou o povo para dançar. Assim foi mais um São João da Tradição de São Cristóvão. A Prefeitura agradece a todos que participaram dessa festa. E até o próximo São João da Tradição. E até o próximo São João da Tradição.